Dia 5 de abril é dia de Santa Maria Crescência Hoff. Maria Crescência Hoff nasceu numa família numerosa de humildes tecelões na cidade de Kaufbeeren, na Alemanha, no dia 20 de outubro de 1682. Seus pais eram católicos praticantes, mas não tinham condições de atender o desejo da filha, que era o de ingressar no mosteiro da Ordem Terceira das Franciscanas daquela cidade. Entretanto, a ajuda financeira veio do prefeito protestante, sensível à vocação religiosa de crescência. Admitida pelos franciscanos em 1703, um ano depois recebeu o hábito definitivo da Ordem Terceira. A franciscana Crescência possuía dotes espirituais, humanísticos e morais, que fascinavam todos que dela se aproximavam. Para um número extraordinário de pessoas, foi a auxiliadora previdente, sensata e também conselheira iluminada. Possuía a capacidade de reconhecer rapidamente os problemas e apresentar soluções apropriadas e racionais. Até mesmo o príncipe herdeiro e bispo de Colônia, Clemente Augusto, tinha-a como orientadora espiritual e sábia, tanto que solicitou ao Papa sua canonização logo que ela morreu. Crescência tinha uma inteligência privilegiada. Dentro do pequeno convento das Franciscanas, conseguiu fazer um surpreendente apostolado, onde cumpriu todas as funções com a dedicação e a generosidade de quem possuía a alma dos grandes. Em 1710, ela foi atendente atenciosa, previdente e caridosa, mantendo um contato harmonioso de comunicação com o exterior e a vida do convento. Sete anos depois, ela se tornou a professora das noviças, formando as jovens irmãs para uma vida digna da espiritualidade interior daquela comunidade religiosa. Para sua surpresa, em 1741, Crescência foi eleita a superiora e, apesar das tentativas de recusa, acabou aceitando a tarefa. Recomendou a observação do silêncio, a oração contemplativa e a leitura espiritual, especialmente o Evangelho. Em seus três anos como superiora, tornou-se sua segunda fundadora. Firmou solidamente as bases espirituais franciscanas no respeito ao juramento da vocação, que diz Deus quer os ricos em virtudes, não em bens temporais. Os pontos principais de seu programa para a renovação do convento foram a confiança ilimitada na providência divina, na doação integral ao próximo e aos mais pobres, no amor ao silêncio, na devoção a Jesus crucificado, e na devoção à Eucaristia e à Virgem Maria. Maria Crescência Hoff morreu em Easter, no dia 5 de abril de 1744, e tornou-se uma das santas mais veneradas da Alemanha e da Europa do Leste. Foi sepultada no convento da Ordem Terceira das Franciscanas de Hofbeeren, que logo se tornou local de intensa peregrinação de devotos, que solicitam sua intercessão em curas e graças. No ano de 1900, o Papa Leão XIX beatificou-a. O seu culto foi fixado para o dia 5 de abril, e se tornou oficial, que no local de sua sepultura fosse erigido um santuário para a visitação de fiéis. A sua canonização foi feita em 2001, pelo Papa João Paulo II, em Roma. Santa Maria Crescência Hoff, rogai por nós. E antes de finalizarmos o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E caso não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se já e ative também o sininho de notificações, pois ativando o sininho, você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Por hoje é só, irmãos e irmãs. Até a próxima e fiquem com Deus.